Ora, bom dia, meus amigos e minhas amigas. Bom, tenho-me pedido para falar muito sobre a pedofilia na igreja católica. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Apesar de, como muitos dos senhores e das senhoras sabem, eu trabalho com os pedófilos quando vou ao tribunal. É gente que eu não gosto mesmo nada de falar. Gosto de falar dos psicopatas, mas dos pedófilos não gosto de falar. É o pior. Se a gente abjeta na sociedade, eu sou os pedófilos. Porque os psicopatas, esses, enfim, são também o que são, mas têm um grau de perversidade muito menor na minha perspectiva. Bom, o que é que eu vou falar hoje? Vocês sabem como é que eu sou, está bem? Vou falar da igreja católica, mas vou falar da igreja católica um bocadinho. Então, vou falar da igreja católica, vou falar do Manuel Pes de Lima, vou falar da substituição populacional na Europa. O Manuel Ventura falou disso no Parlamento recentemente. E também é uma questão que me preocupa, eu vou ser sincero, porque a Europa, eu não sou racista nem xenófobo, como vocês sabem, mas eu realmente tenho algumas dificuldades em compreender como é que a Europa se deixa, como é que a Europa se deixa colonizar estilo Austrália. Vocês vão a muitos sublúbios australianos, vão a muitas cidades australianas, praticamente não há população nativa. É tudo imigrante. Tudo. Mas, enfim, a Austrália, eu compreendo, é uma ilha deserta quase, no fim do mundo, com 25 milhões de habitantes, com território do tamanho da Europa, que tem 500 milhões de habitantes, como vocês sabem, em grosso modo, porque se precisa de muita gente para crescer, porque é um país continente com uma população muito pequenina, idealmente não há possibilidade, em termos de natalidade, de crescerem, então precisam de imigrantes. Não é o caso de Portugal, nem o caso da Europa. Nós não precisamos de imigrantes para crescermos a população. E há realmente uma certa teoria nos governantes de esquerda dos dias de hoje, e alguns de direita, que defendem a substituição populacional. ou seja, que as imigrações e imigrações devem, de certa forma, substituir os chamados autóctones, que são os nativos do país, o que eu sou completamente oposto, como sabem. Eu chamo a mim próprio um bocado de acno-remédios, como vocês sabem que eu sou muito conservador em termos morais, em termos pessoais não sou assim tão mau, mas em termos de doutrinásia e ideológicos sou um bocado bota de elástico, para dizer o mínimo. O Papa diz que ser católico significa abrir-se a todos os povos e culturas de todos os tempos. Respeitar a origem cultural de cada pessoa, colocando-a num espaço de liberdade, que não seja restringido por qualquer imposição ditada por uma única cultura predominante. Eu discordo do que o Papa está aqui a dizer. E olhem que para mim, eu discordar de um Papa, ser católico não é uma denominação sociológica para nos distinguir dos outros que estamos. Católico é um adjetivo que significa universal, catolicidade e universalidade. Quer dizer, a ideia é boa. A ideia é boa. E eu percebo porque é que o nosso Papa está querendo dizer isto. E eu estava aqui a ver se encontrava outra notícia em que ele diz que a investigação, de certa forma, foi errada ao querer impor só um modelo de cultura, que foi o modelo ocidental. Ele diz isto também. E é aqui que eu concordo com o André Ventura, que o nosso Papa é demasiado progressista, porque o nosso Papa foi um homem muito interessante na sua juventude, não é um virgem casta e puro, namorou e tal, teve para casar quase, estilo Kirk Kord e Regina Olson, Kirk Kord era um grande filósofo dinamarquês, que estava enamorado com uma rapariga chamada Regina Olson, digamos, um dos maiores amores filosóficos da história da filosofia, e o Kirk Kord diz Ah, eu deixei a Regina porque Deus tinha a precedência, não é? E o Kirk Kord tem uma grande, tem um célebre aforismo, que é perder a razão para ganhar Deus é a essência da fé. E eu não sou, como sabem, crente, eu sou um agnóstico, mas eu tenho algumas dificuldades em acompanhar este Papa, que é jesuíta, o primeiro não europeu durante muitos séculos, só tinha havido um sírio há 1.200 anos atrás, um Papa fora da Europa, a esmergadora maioria dos Papas são italianos, como vocês sabem, apesar do mais célebre deles todos, nos tempos mais recentes, foi Polaco, João Paulo II, que acabou justamente com o comunismo, entre outras coisas, como eu já falei aqui muitas vezes. O Papa João Paulo II, Ronald Reagan e Margaret Thatcher são os pais do século XXI. Mas está bem. Os pais e a mãe. O Papa João Paulo II, uma vez, deixou escapar de uma conversa que gostava de ter sido pai, o que é interessante. O Papa João Paulo II lutou contra o comunismo toda a sua vida, inclusive na sua terra natal, na Polónia, em Cracóvia, ele era de Cracóvia, ele se chamava de Karol Votirra, era o nome do Papa João Paulo II, e vocês vão ver a linha das grandes cabeças do papado mais recente. Tanto o Papa João Paulo II, o nosso Karol Votirra, como o Bento XVI, José Franzinger, no Conselho do Vaticano II, nos anos 60, eram os chamados liberais. Eram os chamados liberais. eles pertenciam à ala mais desliberal do Conselho do Vaticano II, que foi, digamos, uma revolução em termos da doutrina da Igreja Católica e até de alguns costumes. Eu não quero ser muito beato, não quero ir aqui, porque se eu começo a falar da Igreja Católica, dos papos, nunca mais acabo. É das coisas que eu mais gosto de falar. e não gosto nada de falar da pedofilia na Igreja Católica, porque realmente existe, é uma vergonha, seja onde for. Gostava que os senhores e as senhoras pensassem que não é só na Igreja Católica que se fizerem o favor. A pedofilia existe em todas as secções da sociedade e em determinado tipo de organizações com grandes restrições em relação a... ou o que o São Tomás da Quinte chamava a concupiscência, ou seja, o amor ao prazer carnal, obviamente que vão ver aí muito mais vulnerabilidade ao pecado, como se costuma dizer, por usar uma terminologia teológica. Por isso, eu tenho... tenho entendimento da Igreja Católica que João XXIII tinha, o Papa que organizou, apesar de ser uma pessoa já de muita idade, foi a pessoa que com uma energia fenomenal organizou e desenvolveu o Conselho do Vaticano II de uma forma extraordinária. Obviamente que quem implementou verdadeiramente os ensinamentos do Conselho do Vaticano II foi Papa Paulo VI, a maior cabeça do século XX em termos de papado e um dos maiores servos de sempre na história do papado e da civilização ocidental cá por nós. Paulo VI foi o que criou um observatório e que não hoje existe no Vaticano que articula a ciência e a teologia, ou seja, era um homem profundamente instruído, como costumam ser os papas, muito raro nos dias de hoje, um Papa não ser doutorado, por exemplo, e às vezes tem mais que um doutoramento. O que eu estou a dizer é que o Papa Francisco é um homem com uma cultura sul-americana, como é evidente, não é? Ele é argentino, como é sabido, não tem a cultura europeia nem a cultura ocidental no sentido tradicional do termo, ele é josevita, que são pessoas muito instruídas também dentro da Igreja Católica, mas o que eu estou a dizer é que o Papa Francisco é um homem extraordinário, mas em termos políticos não é de esquerda, dizer que um Papa é de esquerda é demasiado exagerado, mas geralmente nunca vimos uma Igreja Católica tão de esquerda como nos dias de hoje. Continua a ser uma das maiores instituições e a mais forte instituição no sentido de defender os valores ocidentais, de longe, desde o princípio da cristandade, desde o princípio da civilização ocidental até hoje, a Igreja Católica foi realmente a invigilizadora maior dos princípios ocidentais. Não concordo com o Papa Francisco que diz, com o devido respeito, mas eu percebo porque é que ele diz, mas este tipo de discurso e este tipo de auto-contrição que a União Europeia está constantemente, a Europa está constantemente a fazer que até o Vaticano, até a Igreja Católica diz, não erramos e temos que fazer isto e aquilo e aquilo outro, sempre a abrir as portas para as outras culturas e o que é que acontece? As outras culturas tomam conta por completo. E é isso que é a substituição populacional que o André Ventura tanto fala e que o senhor em França também fala e que a direita secretária gosta tanto de falar e por isso temos de ter cuidado. Eu ia falar também do Manoel Pius Lima mas não vou dizer muito mais a não ser que aquilo é que é o português de gema e vou fazer um vídeo sobre ele e não hoje espero eu mas as pessoas de mais idade como o senhor Manoel Pius Lima e muitos outros portugueses de gema ficam horrorizados com estas mundanices dos dias de hoje que dar todos os direitos que dar todos os direitos a todas as minorias excepto aos europeus excepto aos nativos da Europa excepto aos católicos apostólicos romanos quer dizer é tudo o que é estrangeiro não caucasiano e por aí adiante é que é que tem realmente todos os direitos na Europa e isso é profundamente errado e a substituição populacional infelizmente está a ter algum apoio da igreja católica o que não é da igreja católica do Papa Francisco do Papa Francisco eu gosto muito do Papa Francisco em termos pessoais mas não o posso acompanhar aqui custa-me dizer isto acho que é a primeira vez na minha vida que eu estou a discordar de um Papa eu sou muito institucional como vocês sabem mas realmente não posso acompanhar o sumo pontífice aqui não posso bem não estou a discordar do Papa ex-cátreda quando eles escrevem as encíclicas estão a falar ex-cátreda ou seja com a verdade que encerro eu isso normalmente não discordo não tenho essa competência mas quando é um digamos uma conferência de imprensa um comunicado oficial como foi o caso do Papa destas experiências palavras do Papa bom aí já tenho mais alguma liberdade para dizer alguma coisa estamos já com quase 2 mil subscritores 1.940 ou 1.950 ou seja passámos de ontem para hoje estávamos quase 1.900 agora estamos quase 2.000 quase 100 subscritores dia-a-dia conforme e continuem a subscrever claro vê se chegamos aos 2.000 esta semana coloquem os likes e partilhem os vídeos muito importante ok e eu vejo todas as vossas mensagens coloco o coração e qualquer coisa que queiram peçam-me está bem muito obrigado um abraço e aí e aí e aí